...com a gente. Então, atenção, porque Lady Gaga vai conversar com a gente, ok? Oi, Lady Gaga! Oi! Olá, Xuxa! Eu estou em México e eu quero mandar um monte de beijos para todos os meus fãs brasileiros. Eu sei que vocês têm algumas perguntas para mim, então vamos começar. Eu estou pronta. Lady Gaga, vamos conversar um pouquinho aqui. Fala um pouquinho do seu novo trabalho. Todos nós, brasileiros, queremos saber e os seus fãs também, que já agradecem você estar aqui no nosso programa. Por favor, fale. Bom, meu novo álbum é chamado... ...e meu novo álbum é um recorde sobre identidade. É um álbum sobre amar a você e saber quem você é. ...e meu novo álbum, Half Motorcycle, Half Woman, é meant to be a sculpture that symbolizes... ...living halfway between reality and fantasy at all times. Muito bem! Então vamos lá para outra pergunta, Lady Gaga. Responda para a gente, por que você escolheu a música Born This Way como música de trabalho? Lady Gaga, conta para a gente. Eu estou muito orgulhosa e, você sabe, foi realmente risco de colocar essa música primeiro. Porque eu sabia que era uma declaração tão forte, social e eu queria fazer essa declaração antes de colocar o resto do álbum. Para não conseguir sair do caminho, mas colocar o meu topo de cima e dizer que isso é o que esse record é sobre. E eu não me importava se isso foi bem ou se não foi. Então o fato de que isso foi bem foi muito emocionante e eu muito aprecio isso. Lady Gaga, tem muita gente que gostaria de ser igual a você, de vestir as roupas parecidas com as suas roupas, tipo assim, o estilo Lady Gaga. Conta para a gente como é que você faz esse estilo. Ela foi realmente um vintagem que era R$8.00. Que foi pintada por alguns artistas realmente, realmente incríveis artes do Los Angeles. Então eles pintaram um um um, e eu amo, eu pego todo o tempo. E então eles escrevem... Ela foi nascida dessa forma. Ela foi nascida dessa forma. E aí no fundo, ela foi nascida dessa forma. Agora conta o sonho da Lady Gaga, que obviamente todo mundo tem sonho e qual é o sonho da Lady Gaga. Eu não tenho um sonho monetário ou um sonho financeiro ou um sonho, eu não sei, um sonho material. Minhas sonhas são todos sobre o meu sonho de artístico, minha craft. Meu sonho de sonho é sempre estar crescendo e mudando e mudando e ser um melhor artista para minha família. Muito obrigada. Foi um prazer estar no TV Shusha e conversar com todos os meus fãs incríveis no Frisil. Kisses. Eu amo você, Shusha. This is Lady Gaga. I love you, Shusha é boa demais, hein? Gente, fala sério. Depois dizem que eu sou mentida.